Se você é um apreciador do camarão como eu, entenda uma coisa, já de entrada nesse vídeo, eu tenho que te dizer que o camarão, ele é rico em zinco, magnésio, cálcio, manganês e também ômega 3. Tudo isso, toda essa composição de minerais é muito importante para a saúde do diabético, né? Mas aí a questão que vem à tona é o seguinte, tá, mas eu ouvi falar, por exemplo, que o mel, o mel, ele traz uma série de benefícios para a saúde das pessoas, no entanto, para o diabético ele traz riscos, né? E aí isso não pode acontecer de repente com o camarão também, né? Porque o mel, por exemplo, ele é açúcar de alguma forma, o mel traz problemas para o diabético que não traz problemas para uma pessoa saudável, né? E aí a questão do camarão, né? Que tem essa questão do zinco, magnésio, cálcio, manganês, ômega 3, algo tão fundamental para a nossa saúde. Bom, o que eu tenho para te dizer em relação ao camarão? Camarão, basicamente, você vai encontrar proteína de alta qualidade, gordura de alta qualidade e praticamente nenhuma alteração na sua glicemia. Então, o camarão é um ótimo alimento para diabético, para não diabético e para ex-diabético como eu. E se você acha estranho esse termo ex-diabético, se você ainda está naquele tempo, daqueles médicos que continuam falando bobagens como diabetes não tem cura, não tem reversão, presta atenção nesse bate-papo que eu tive aqui nesse vídeo com o doutor Vitor Azzini, um dos médicos mais renomados aqui no YouTube, né? Onde eu fiz uma pergunta direta para ele se diabetes tem cura ou não. Exatamente. É um mito, né? E a gente, até hoje, meus colegas de faculdade, de turma, acham que não tem cura mesmo. É uma coisa que está encrustada na cabeça do médico. Certo. Eu vou fazer uma pergunta bem direta sobre a tua opinião, por mais que você já tenha respondido, mas assim, para não restar dúvidas, pergunta é o seguinte, valendo um sim ou não, diabetes tem cura? Sim, sim. Ok, ok. Assista a entrevista aí que eu fiz com ele inteirinha, vai valer muito a pena. Também, o vídeo que eu gravei com o doutor William Davis, ele que já curou tantos diabéticos nos Estados Unidos, está aqui, ó. É só você clicar que você vai poder assistir esse vídeo. Você vai ver evidências de tudo que eu estudei para vencer o diabetes, como eu venci, recuperar a minha saúde, como eu recuperei, emagrecendo, inclusive, mais de 60 quilos. Pois é, consegui, ainda estou gordinha, mas já foram mais de 60 quilos eliminados, né? De peso corporal. Então, eu resolvi não guardar tudo isso que foi bom para mim e compartilho nesse material que você está vendo agora, onde eu conto tudo que eu fiz para vencer o diabetes. Inclusive, tem mais de 80 receitas que todo diabético pode consumir, receitas deliciosas e saudáveis. E para você adquirir, é só clicar aqui nesse link em azul, na descrição do vídeo, na primeira linha aqui, para você poder adquiri-lo, legal? Para você ter acesso a vídeos importantes para a tua saúde, que a gente compartilha aqui no canal, é importante você ser avisado todos os dias pelo YouTube, para que você aproveite todos os vídeos que eu gravo aqui para você. E para isso, não tem jeito, você tem que se inscrever no canal. Então, inscreva-se agora no canal, para que o YouTube te avise todos os dias, quando a gente posta um vídeo novo para a tua saúde, legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!